O Emanuel, composição de Roberto Reis, gravando Eugênio. Mas a graça de Deus se derramou, inundou você, te deixando mais forte, pra você enfrentar os grilhões da morte. Mas teve um nome que você gritou na aflição, e ele se levantou do trono e estendeu as mãos. Eu sei, ninguém entende como alguém fica de pé, depois de provar a prova amarga feito fel. O Emanuel, ninguém suportaria o que você suportou, ainda bem que você se lembrou do Emanuel. O Emanuel está cuidando de você, ele é fiel. O Emanuel, ele é o pão vivo que desceu do céu. O Emanuel, te sustentou até aqui. O Emanuel, contigo te guardando até o fim. O Emanuel, está cuidando de você, ele é fiel. O Emanuel, ele é o pão vivo que desceu do céu. O Emanuel, o Emanuel, te sustentou até aqui. O Emanuel, contigo te guardando até o fim. Deus conosco, maravilhoso, Deus forte e poderoso, príncipe da paz, conselheiro. O Emanuel, ele é o único e verdadeiro. O Emanuel, está cuidando de você, ele é fiel. O Emanuel, ele é o pão vivo que desceu do céu. O Emanuel, o Emanuel, o Emanuel, contigo te guardando até o fim. O Emanuel, o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel. O Emanuel, 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 o Emanuel. O Emanuel, o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel.